O inverno ainda segue até o dia 23 de setembro. Mesmo assim, em muitos lugares, as noites continuarão geladas e os dias quentes. Esta inversão térmica é um prato cheio para as doenças respiratórias no rebanho bovino brasileiro, principalmente em bezerros e animais confinados. A situação se agrava em gado desnutrido, que fica sujeito a poeira e também a aglomeração dos lotes. De acordo com a Foco Consultoria, as DRBs respondem por metade dos gastos em medicamentos em confinamentos e 18% das mortes. É um dado que preocupa, mas calma, pessoal, existe solução para isso. Ele é uma das grandes autoridades em sanidade bovina, o médico veterinário, mestre em reprodução e doutor em duas universidades norte-americanas. Eu recebo hoje aqui no estúdio o Anderson Aires, ele que é gerente de produtos ruminantes da nossa parceira de conteúdos, a MSD Saúde Animal. Doutor Anderson, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Muito obrigado. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Doutor Anderson, quem acompanha o Giro do Boi todos os dias só falava com a gente virtualmente. Mas eu falava assim, não, eu quero ir pessoalmente aí no Giro do Boi, tomar um cafezinho e olhar cara a cara com o pecuarista, passar um recado bacana para ele acabar com essa doença que tira o sono e tira a lucratividade do produtor, né, doutor? Sim, Mauro. Essa é uma doença que ataca, comete os nossos bovinos e ela traz um grande prejuízo. E muitas vezes esse prejuízo ele não consegue ser enxergado. E a gente vai descobrir ele só no momento do abate, né? O bovino ele acaba tendo um mecanismo de esconder a doença. É o tal chamado subclínica, né? É. O subclínico é porque a gente não conseguiu diagnosticar, né? O animal tem a doença, mas como o bovino ele sempre tenta esconder a doença. Por quê? Porque ele é uma presa, né? Então não pode deixar com que o predador saiba que ele está doente, senão ele vai ser atacado e comido. Então ele faz de tudo para esconder e aí acaba sendo subclínica porque nós não conseguimos diagnosticar. No caso das DRBs é aquela frase que a gente sempre ouviu quando era criança, né? Se não mata, aleja, né? É. É uma doença que acaba trazendo esse prejuízo aí e deixa o animal que foi acometido com sequelas que vão levar a uma menor produção. Bom, vamos lá. Então vamos fazer um beabá aqui, uma coisa bem didática para os milhões de pecuários que estão nos assistindo. É uma infecção? Ela dá em todo o rebanho? Principalmente em que categoria e quais são os sintomas, doutor Anderson? Tá. A gente tem que lembrar que as doenças respiratórias em geral estão envolvidas tanto bactéria quanto vírus. Ah, tá. Na época agora seca, a gente tem uma chance maior com o vírus que prolifera mais fácil. Mas todos esses agentes, eles estão presentes. Por exemplo, as bactérias que dão a doença respiratória, você sempre vai encontrar no trato respiratório. Anderson, o que é trato respiratório? É a partir do nariz que vai até os pulmões. O que acontece é que se você tiver um desequilíbrio, a bactéria ganha e começa a dar a doença respiratória. Então a gente tem que ter muita atenção a fatores que vão fazer ter um desbalanço. Então, que nem você já comentou, a parte nutricional, a parte de estresse. Quando eu aglomero muito animal junto, eu aumento a chance. É igual se a gente pensar o que acontece em escola no inverno. Pode ver, as crianças começam a voltar tudo com a parte respiratória ruim. E o bovino é muito semelhante nessa parte. Hum, que coisa, hein? E os fatores externos são as principais causas? Normalmente, sim. A gente tem fatores voltados ao animal, que é a parte de nutrição. E aí também a gente tem toda a saúde. Então a gente faz de tudo para ter uma boa saúde. Mas os fatores externos também nos ajudam muito. E principalmente fatores que a gente tem no inverno. Que a gente já também comentou um pouco, inversão térmica, né? A gente tem que ter temperatura alta durante o dia, chega na madrugada e ela cai. Essa variação de temperatura faz com que o sistema de defesa de saúde do animal também sofra junto. A parte de poeira acaba prejudicando muito. Por quê? Porque a poeira vai depositando na parte do trato respiratório e não deixa ter a limpeza. E aí fica mais fácil das partes de defesa não conseguirem agir bem. O senhor é a favor daqueles aspersores? Sim, é algo que ajuda bastante porque assenta bem a poeira. Pensando em confinamentos, né? Você pensa aí, vai passar o trato. Tem que ser com caminhão. Levanta a poeira. Então qualquer movimentação ali vai levantar a poeira. Porque está muito seco. Não tem como. Então a parte de aspersão nos ajuda bastante também nisso. Agora eu acho que não é tão difícil, né? Na hora que a gente fazia uma ronda sanitária, né? Em confinamento falando especificamente. Eu acho que é fácil detectar um animal. Porque olha as várias causas que eu até anotei aqui, doutor Anderson. Febre não dá porque você não vai colocar termômetro no boi, né? Difícil. Mas falta de apetite, depressão, dificuldade respiratória, tosse, corrimento no nariz e nos olhos. Então fazendo uma ronda sanitária eu consigo detectar esse animal, né? Aí isolo ele e é claro, dou um grito lá e chamo o veterinário para acudir. Uma coisa bem importante quando a gente pensa em ronda, Mauro, a gente tem que ter, vamos dizer, dois fatores principais que a gente tem que ter muita atenção. Número um, a gente tem os nossos funcionários bem treinados, com os olhos bem treinados para identificar o animal. Outro ponto é o momento que nós vamos fazer durante o dia dessa ronda. Quais são os melhores horários? Logo no início da manhã. De manhã cedo. Quando vai dar o primeiro trato? Por que que acontece? Nesse momento é mais fácil a gente ver o corrimento nasal, corrimento ocular e o animal passou a noite inteira sem comida. Você colocou comida no coxo, a primeira coisa que o animal saudável vai fazer é comer. Se algum animal ficou para trás... Esse doente vai ficar meio isolado. Isso, esse animal ele fica para trás. Aí você fala, opa, tem alguma coisa estranha com esse animal. E aí você vai verificar esse animal. Agora, se você vem depois do trato, todo mundo já está de barriga cheia, vamos dizer assim, muitos animais vão para trás da baia, vão deitar e descansar. E esconde esse também. Exatamente. Se você fizer a ronda após isso, pode esconder ele no meio do grupo, né? Outra coisa, a gente tem que levantar os animais para conseguir ver. Porque às vezes o animal está deitado, mas ele está bem. Na hora que você levanta, você consegue ver o hábito, como que ele está, o comportamento dele. E aí começar a haver vários fatores. Então a ronda pela parte da manhã nos ajuda muito com pessoas bem treinadas. Então a gente tem que ter atenção com nossos funcionários e estar sempre fazendo reciclagem com eles. Entendi. Daqui a pouco eu quero que o senhor fale para mim sobre os mitos e verdades de um artigo que o senhor escreveu. Mas antes eu queria chamar a atenção dessas imagens que o Brasil inteiro está vendo nesse exato momento. É de um confinamento aqui no estado de São Paulo. Pessoal, não vou nem falar o nome. Mas o responsável pela área sanitária desse confinamento me relatou, doutor Anderson, que metade dos medicamentos gastos nesse confinamento, medicamento extra, vamos dizer assim, não aqueles de prática do protocolo, são relacionados às DRBs. E 18% das mortes são ocasionadas pelas doenças respiratórias. Ou seja, é uma perda significativa e talvez a mais importante dentro do sistema de terminação intensiva em coxo. Sim. Eu vou até pedir licença e mandar um abraço para o nosso amigo doutor Anderson Batista, né? Sim. Da Foco Consultoria. Teve recentemente com a gente. Eu não ia falar, mas é ele, viu? Anderson Batista. Grande Anderson, meu brother. É algo bem importante e a gente consegue até ver, em algumas das imagens que estavam passando, que a gente vê um dos outros fatores que nos ajudam a identificar animal, estava mostrando ali, você dá uma olhada bastante no vazio. Então, você pensando num confinamento, um animal que está com vazio mais fundo, é um animal que pode estar doente. Então, é um animal de atenção que a gente tem. Então, tem alguns fatorezinhos que nos ajudam a você poder identificar. Mas, é algo muito, muito importante para o pecuarista, Mauro, a gente estar atento. Por quê? Porque vai... Um animal que não morrer é um animal que vai ter um desempenho pior dentro do confinamento. E isso acaba trazendo prejuízo. E isso, tanto faz a gente estar falando em confinamento, que a gente está bem focado nas imagens, mas também para o produtor de leite a gente tem que ter muita atenção, porque um animal cometido quando é jovem, bezerro, ele também vai ser um animal que vai vir a produzir menos leite quando vira vaca. Então, é algo muito importante estar bem atento à doença respiratória, seja no gado de corte, seja no gado de leite, seja animais jovens ou mesmo os animais adultos em momentos mais críticos na nossa criação. É, falamos um pouco mais sobre confinamento, mas a preocupação é com os pequenininhos, né? Sim. Os bezerros também, né? São animais que são mais suscetíveis a ter doenças, né? E também nós fazemos alguns manejos, vamos pensar, é algo estressante para o animal, vamos pensar em uma desmama. Ele estava acostumado a estar em um pasto com a mãe. Bebendo o leite da mãe. Você retira ele da mãe, já é um grande estresse. Claro. E que época, na época, está começando a ficar seco, está entrando o inverno, e aí o animal tem um grande desafio junto com o ambiente. Então, tem um fator externo de estresse, de retirar da mãe, junto com o ambiente. Então, isso também é um fator bem importante de a gente pensar nos bezerros. Eu estava vendo um artigo do senhor, que o senhor escreveu recentemente, o senhor cita aqui dois mitos e duas verdades. Mito ou verdade? Parece que são dois tópicos que o senhor faz questão de ressaltar e fique à vontade, doutor. Sim. Algo bem bacana, Mauro, é... As pessoas acreditam que, às vezes, eles não têm problema de doença respiratória. Ah, a taxa aqui em casa é muito baixa de animal com pneumonia. A gente tem que ficar atento, como a gente falou. Pode ser um mito isso. Sim, com certeza pode ser um mito. Será que estamos conseguindo diagnosticar corretamente? No início da entrevista, o senhor falou. É. Estamos indo no momento adequado do dia. Os nossos funcionários estão com os olhos bem treinados para isso? Uhum. Uma das coisas que nos ajudam muito, pensando em confinamento, é a gente acompanhar a BAT. A BAT nos mostra, porque a gente consegue ver como estava o pulmão do animal. E, muitas vezes, a gente vê lotes com bastante lesão no pulmão. E a gente mostra que teve muita pneumonia. Então, um dos mitos é, não necessariamente porque a minha taxa de diagnóstico está baixa, é que eu não tenho doença respiratória. A tuberculose é uma doença respiratória, não? Isso está ligado a um cometimento do pulmão também, do tráfico respiratório. Outra coisa, um animal detectado com tuberculose, por exemplo, para ir para o mercado externo, o lote inteiro é penalizado. Isso é um problema gravíssimo no Brasil. Gravíssimo. Eu tenho amigos aqui que abateram o gado, 300 cabeças lá, um animal. O Serviço de Inspeção Federal detectou um animal com tuberculose. Parece que era lista 3 esse gado, esse lote dele. Foi negativo. Aí teve que ir para outro mercado. É, a tuberculose é muito perigosa. Porque é uma zoonose também. Porque é uma zoonose também. Exatamente, era isso que eu ia te falar. É uma doença muito, muito perigosa. E isso pode trazer impactos para o país como um todo. E aí é algo que a gente não deseja, né? Qual que é outro mito e verdade que o senhor destaca para a gente? Outro ponto muito importante é acreditar que depois que eu tratei o animal, esse animal volta a produzir igual. Não, a gente tem que lembrar que isso... Pensa, eu tive uma lesão no pulmão. Ele nunca vai voltar a produzir igual a um animal que nunca teve lesão. Por quê? Uma parte do pulmão dele está comprometida. Troca gasosa, ele não vai estar boa. Um animal que não tem uma troca gasosa, o ar, consegue captar bem ar, não vai se produzir bastante carne. Então, mesmo que eu trate, a gente tem que lembrar que parte da produção já foi cometida. Aí que entra a grande importância da prevenção da doença respiratória. Opa! E para quem não sabe, eu repito aqui, ó. De cada 10 medicamentos maravilhosos que as empresas de saúde animal colocam no mercado, 7, eles são de ordem preventiva. Olha a importância da prevenção. 7, 70% de ordem preventiva. Aí o senhor me vem com uma camisa muito bonita aí, branquinha, escrito Bovilles. Esta é uma tecnologia que ajuda a combater as DRBs? Sim, Mauro. É muito interessante. Essa aqui é uma vacina que nós trouxemos para o Brasil o ano passado. Ah, ela é produzida nos Estados Unidos. É produzida nos Estados Unidos. E o que ela tem de tão interessante e bacana? Ela consegue produzir quanto a 5 diferentes vírus e 2 bactérias. Outra coisa que é bacana é que ela é totalmente viva a virulenta. Anderson, significa isso, viva a virulenta. É que é o agente vivo, entretanto que não causa doença. O animal vai estar sendo infectado com uma vacina no qual consegue ativar todo o sistema dele imunológico, tanto a parte de anticorpos, mas mesmo também celular, sem causar a doença. E com isso consegue ter uma proteção muito grande. Por exemplo, contra o IBR e BVD, durante um ano, a proteção que a gente consegue manter com essa vacina é de um ano. Sem necessidade de eu aplicar um outro medicamento específico. Só em 12 meses que você volta a aplicar novamente uma dose de vacina para proteger contra essas doenças. Olha só que legal. Então isso acaba sendo muito bacana porque a parte imunitária traz uma grande defesa de todo o sistema e com uma duração muito longa. E é a única no mercado hoje que consegue juntar as duas principais bactérias com os cinco principais vírus que acometem e trazem a doença respiratória. Que legal, hein? Combate sete tipos de vírus e bactérias, né? E qual que é a forma de administrar essa tecnologia? Uma vez, duas vezes, reforço? Como é que é? A gente faz uma dose única. Dose única? A partir de três meses de idade, dose única para o animal. Eu tenho um ano de garantia de que ele não vai ter problema. É uma das coisas que nos ajuda a gente não vir a ter problema. Aí todo ano, no meu calendário sanitário, eu ministro uma dessa aí também. Uma dose e a gente faz o reforço com o animal, daí com dose anual. Não necessitando, desde a primeira vez, de mais de uma dose. Uma única dose com mais de três meses, eu já protejo o animal por 12 meses e aí volto a replicar no ano seguinte. Olha que maravilha. A tecnologia. Anote aí, pessoal. Chama-se Bovilis. Chegou com exclusividade ao Brasil desde o ano passado, trazido pela MSD Saúde Animal. Então, na hora que você for na loja veterinária, já anote esse nome aí. Me mostra esse tal de Bovilis aqui que eu quero conhecer, quero aplicar no meu rebanho, tá bom? E para encerrar meu bate-papo com o Anderson, vocês também têm um programa que chama-se Previna, que oferece assistência técnica e treinamento aos produtores, né? Sim. Previna é um programa que a gente pensa na prevenção de doenças como um todo. E nós temos toda uma equipe espalhada pelo Brasil todo, no qual a gente faz um trabalho junto aos produtores, mostrando como que nós podemos pensar na prevenção das doenças, quais são os pontos importantes de ter atenção na parte de criação, assim como parte de vacinação, o que a gente pode trabalhar junto com o produtor para a prevenção de doenças e assim conseguir ter um maior retorno econômico na fazenda. Que bacana, que bacana. Obrigado, doutor Anderson Aires, pela visita aqui no Giro do Boi. Eu já o convidei, pessoal, para na segunda quinzena do mês de outubro, o Giro do Boi vai fazer duas semanas especiais tratando de reprodução bovina, porque é justamente no início da estação de monta aqui no Brasil. Então, precisamos emprenhar aí cerca de 80 milhões de vacas em idade reprodutiva, tanto de corte quanto de leite. E o doutor é um grande especialista em reprodução. E a pauta a gente já vai fazer aqui agora. Vamos falar sobre a importância dos protocolos hormonais, para a gente ter um maior número de sucesso nas nossas taxas de prevenção. Promete voltar aqui no finalzinho de outubro? É uma das outras paixões que eu tenho poder vir conversar aqui com vocês. Doutor Anderson Aires, muito obrigado. Pela sua visita e te espero no finalzinho do mês que vem aqui, tá bom? Estamos aqui. Muito obrigado, viu?